Bom dia, amigo da pesca, que é a minha mais nova obra de arte. Cinco entradas. Com a entradinha por aqui, com a ideia do nosso amigo Marcão, até agora fica mais fácil de fechar o balde, né? Aí, pessoal, pegar bastante camarão lá nos pratos e onde nós for, né? Onde for. Também tem o apoio do nosso amigo Pisca, né? Esse furinho aqui, ó, fiz só no ferro de solda, show de bola, viu, Pisca? Eu gostei, viu? Comprar um pra mim, que é a vergonha na cara. Então, tá aí a dica. Armadilha pra pegar camarão, viu? Tenham todos um bom dia e até a próxima pescaria, se Deus quiser. Valeu!